Pessoal, vamos avançando um pouquinho mais na nossa aula e hoje nós vamos testar o servidor JSON Server usando o Insomniac e nós vamos realizar o CRUD, que é criar, atualizar, recuperar e apagar os itens. Então, para isso, eu vou até a minha tela principal aqui. Na tela principal, eu já entrei no endereço de internet Insomniac REST Download, tá bom? Então, vocês vão entrar aqui e vão fazer download deste programa aqui, tá? No meu caso aqui, vamos clicar ali, que eu não tenho ele instalado ainda. E vamos aguardar ele fazer download, tá bom? Terminando, a gente volta aqui. É, aguardar um pouco, tá? Enquanto isso, pessoal, aqui a instalação está rodando, é só para a gente relembrar, tá? Então, o meu JSON Server, ele está rodando na minha máquina, localmente, tá bom? Então, eu estou fazendo uma migração do meu banco de dados que eu diagramei para uma versão JSON. Então, nós vamos trabalhar em cima de bibliotecas, tá bom? E aí, agora eu estou instalando o Insomniac, que é um ambiente que a gente vai utilizar de desenvolvimento. Por quê? Porque pelo navegador, ele traz algumas complicações. Quando a gente usa esse aplicativo Insomniac, a gente vai ganhar performance e vai ganhar desempenho, tá bom? Então, vamos aguardar ele terminar a instalação aqui e a gente já volta. Ele terminou a instalação, ele não fez... é uma instalação silenciosa, ele não faz nenhuma pergunta em demasia, então é isso. Bom, aqui a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, se quiser mudar para português, você muda, mas eu vou deixar assim, tá? Então, eu vou criar uma área de trabalho que eu vou chamar ele de biblioteca, tá bom? Criei a minha biblioteca, vou criar aqui... é... vou gerenciar o meu ambiente, tá? Então, aqui dentro da biblioteca eu vou colocar, em formato JSON também, endereço, que é endereco, dois pontos, http, dois pontos, barra, barra, local, host, vírgula, e aí é o que eu tenho porta, dois pontos... Qual foi a porta que eu indiquei? 3001? Salvei, tá? Então, esse é o ambiente que nós vamos ter, tá? Eu tenho outros subambientes também, tá bom? Você poderia até, por exemplo, assim... Eu vou copiar isso aqui. Copia. Apaga. Subambientes. Vamos criar aqui um ambiente que eu vou dar o nome pra ele de local, e aqui dentro, sim, eu vou colocar esse aqui, pessoal. Só vamos corrigir. Porque depois eu vou usar um outro ambiente que eu vou chamar ele de remoto, tá? Eu vou criar aqui um novo ambiente e eu vou colocar o nome dele de remoto, tá? E aí vocês vão entender por que depois, tá? O que eu quero é o ambiente? Eu quero é o ambiente local, tá? Dentro de local eu vou aqui em novo pasta, eu vou colocar bibliotecas. Beleza? Então, dentro de biblioteca é uma entidade que eu tenho aqui, tá vendo? Entidade, entidade. E aqui é a nossa primeira request. Minha primeira request que eu vou criar aqui, eu vou colocar listagem. Ele é do tipo get e eu vou simplesmente fazer um create. E aqui dentro eu vou colocar endereço, dois pontos, começa a digitar porta, barra, o que eu quero? Bibliotecas. Quando eu aperto send, ele já trouxe a minha resposta de bibliotecas, tá bom? Então, isso aqui eu vou colocar, inclusive eu vou trocar o nome dele pra listagem geral. Se eu quisesse fazer isso aqui também, eu posso duplicar esse cara. E eu, em vez de chamar de listagem geral, eu vou colocar listagem individual, tá? E dentro da listagem individual, eu simplesmente vou colocar barra o id dele, um. Opa, deu alguma coisa errada. Vamos ver o que ele deu de errado. Posso apertar stop aqui. Vamos olhar esse JSON server aqui. Ele tava travado, tá? Vamos de novo. Tá lá, tá aqui. Observa, se travar, pessoal, vocês vão lá e dão um ctrl c, tá? Então, tá vendo? Eu trouxe a identificação da biblioteca 1. Se eu quisesse da biblioteca 2, vou fazer isso aqui. Põe um 2 e dou um send. Trouxe a biblioteca 2. Pessoal, isso aqui é pra que você comece a se acostumar, tá? Próximo item, pessoal. Cadastro. Nova request. Eu vou colocar cadastro. E esse cadastro, ele é do tipo post. Create. Qual que é o endereço? O endereço dele vai ser... Endereço. Espera aparecer. Dois pontos. Porta. Certo. Barra. Bi. Bibliotecas. Tá? Só que, por enquanto, eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar o body pra JSON. Mudando o body pra JSON, a gente tem o quê? Pessoal, pra simplificar o meu processo, eu vou vir aqui e vou copiar esse cara aqui, ó. Tá? E vou colar, tá? Quando eu faço isso aqui, como o ID, ele é numeração automática, eu posso tirar ele, tá bom? Eu não preciso cadastrar ele no meu banco, vocês vão observar, tá? Então, biblioteca. Eu vou colocar, por enquanto, biblioteca sim, tá? Que eu vou dar um número pra ele, tá? Mas eu sei que é biblioteca 3, poderia cadastrar qualquer coisa, tá bom? E agora são 10,57. 10,57. Então, quando eu faço todas essas configurações e aperto o botão Send, tá vendo? Eu cadastrei. Ele já traz uma resposta, ó. Perceba que eu já cadastrei. Então, a biblioteca que eu acabei de cadastrar, o ID dele é o 3. Tá? Então, nesse mesmo parâmetro, opa, ele ficou fora aqui, ó. Eu quero ele dentro de bibliotecas, tá? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer a alteração, tá? A alteração, ele é bem próximo a isso aqui também, tá bom? Com uma diferença em específico, que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou aqui dentro de bibliotecas, create novo request, alterar. Ele é do tipo put, tá? Cria. Endereço. Mesma coisa. Endereço. Espera aparecer. Enter. Dois pontos. Começa a digitar a porta. Espera aparecer. Beleza. Barra. Qual que é a entidade? Bibliotecas. Qual que foi o atributo que eu acabei de criar? Eu acabei de criar o 3. Tá? Beleza. Qual que é o corpo? O corpo é do tipo JSON. E eu vou colar aqui, ó. Novamente, pessoal, eu não vou indicar o ID dele. Por quê? Porque o ID tá aqui, ó. Tá? E o que eu vou alterar? Bom, pessoal, eu sempre altero todos os atributos. Mas eu quero alterar aqui o 3. Então, perceba, pessoal, que se eu deixasse só assim, ó. Lá eu tinha alterado, ó. Eu tinha alterado o e-mail. Eu tinha alterado a data. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, o que eu vou fazer? Como eu já tenho a listagem do que eu acabei de cadastrar, e o Insomnia, ele deixa cadastrado na tela pra nós, tá? Ele fica o resultado na tela. Então, eu venho aqui e faço isso aqui. E simplesmente excluo o ID. Lembrando que o ID já tá aqui em cima. E eu quero alterar somente quem? O 3. Eu quero fazer isso aqui, ó. Então, quando eu faço isso aqui, opa, ele deu um erro em JSON Position, ele tá dando um erro de... Ah, essa vírgula aqui, ó. Não tem essa vírgula, porque o último atributo não tem vírgula. Send. Pronto, alterei. Então, a hora que eu olho aqui atrás, ó, tá vendo? Eu já alterei o meu arquivo, tá bom? A última coisa que a gente tem pra fazer aqui é o quê? Fazer a exclusão. E a exclusão, ele é bem simples também. Inclusive, eu vou até duplicar meu alterar aqui, pro nome de exclusão. Ou excluir. Vamos colocar sempre no infinitivo. Excluir. Criar. O meu excluir, pessoal, ele não tem nada, tá? Ele vai ter o quê? Delete. O endereço é esse aqui. Ele não tem corpo, tá? E eu vou fazer o quê? Exluir. Entende? Olha lá. Tá vendo? Vem vazio. Se eu olhar aqui, ó, eu já excluí o item 3, ó. Tá vendo? Já tá excluído. Tá bom? Então, eu tenho que fazer isso aqui pra todas as entidades que eu tenho, tá? Pra facilitar. Posso fechar aqui, ó. Tá bom? A hora que eu venho aqui, eu posso criar um novo aqui. É... Uma nova pasta. Eu vou chamar ela de usuários. Aqui pode estar acentuado, tá? Não tem problema, não. Mesma coisa. Direito. Novo request. Eu vou listagem geral. Ele é do tipo get, create. Qual que é o endereço? Endereço. Apareceu. Dois pontos. Porta. Apareceu. Barra. Usuários. Send. Então, eu trouxe aqui todos os meus usuários. Tá? Eu tenho três usuários cadastrados. Depois eu quero fazer o quê? Vamos duplicar isso aqui. E eu vou colocar listagem individual. Listagem individual. Tá lá. Barra. Por exemplo, 3. Eu quero usuário 3. Tá vendo? Eu trouxe aqui os itens do usuário 3. O procedimento, pessoal, é o mesmo que o dos outros. Eu quero criar aqui uma nova requisição. E eu vou chamar ele de cadastrar. E ele é do tipo post. Cria. Mesma coisa. Começa a digitar. Apareceu. Dois pontos. Começa a digitar. Porta. Barra. Usuários. O post, ele é direto. O corpo dele é do tipo JSON. E aí eu vou aqui, pessoal, no meu Visual Studio. É mais para simplificar mesmo, tá? Então, eu tenho aqui. Posso fechar esse... Tem a vírgula. Venho no meu Insomnia. Colo. Lembra que não tem ID, porque ele é automático. Qual é o usuário? Eu sei que já é o usuário. Sei lá, eu. Qualquer coisa aqui, tá? Eu vou deixar tudo assim, ó. Beleza? Esse aqui, dia 30. E agora são 11 e 2. 11 e 2. Muito bem. E aí a gente faz um send. Trouxe. Item 4. Do jeito que nós estamos aqui, eu já vou duplicar também. E vou colocar alterar. Muito bem. Só que o alterar, ele não é do tipo post. Ele é do tipo put. E eu tenho que indicar aqui qual é o ID que eu acabei de criar. Então, 4. 4. Eu vou atualizar tudo. Usuário 4. A senha dele, eu vou deixar o 4. E agora, eu estou fazendo aqui, ó. O cadastrar, eu não mexo, tá? Eu vou mexer só no alterar. Eu vou tirar esse nu que está aqui. E vou jogar aqui. É 11 e 3. E faço o meu send. Aqui, ó. Ele já trouxe aqui. Tá? E aí, a gente vai alterar aqui. Eu não vou executar. Também que até poderia executar. Não tem problema. Excluir. O excluir lembra que o método dele é o delete. Eu não tenho o corpo. E simplesmente, eu venho aqui e faço um send. Se eu pegar minha listagem geral aqui e fizer um novo send, ele não trouxe, ó. Então, vamos cadastrar de novo. Faço o send. Se eu venho na minha listagem geral aqui, ó. Opa. Listagem geral. Tá aqui, ó. Meu item 4. Muito bem. Se eu quiser fazer a alteração dele, faço o meu send. Vamos olhar de novo a listagem geral. Alterado. Tá? E o excluir que eu não vou repetir. Então, pessoal. Vocês vão fazer isso para todas as suas entidades. Tá? Eu vou fazer aqui. Vou completar as entidades todas que eu preciso aqui. Porque é para a gente poder fazer um empréstimo. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal. Criado todas as minhas pastas que estão aqui. Cada uma de uma entidade diferente, tá? Eu tenho bibliotecas, usuários, livros. Vamos só fazer o teste, ó. Então, eu tenho aqui. Eu vou abrir livros, tá? Então, eu tenho três livros aqui dentro. Então, listagem geral. Mesma coisa. Então, tenho todos os três livros aqui. Quero cadastrar mais um. Cadastro mais um. Esse aqui eu vou colocar só para título de curiosidade. Então, eu vou colocar aqui livros, tá? Uma interrogação. Essas aqui, essas quantidades eu vou deixar aqui. Esse aqui eu vou mudar. Eu vou colocar como se eu tivesse cadastrado às 11 horas. Aí eu vou fazer um send. Ele trouxe aqui, ó. Ó, eu tenho que olhar para esse ID. Quatro. Se eu pegar a listagem geral. Eu vou ver que ele cadastrou aqui, ó. E ele já cadastrou aqui também, tá vendo? Eu estou tendo uma visualização online dos arquivos, tá? Bom, então, vamos alterar aqui. Para alterar aqui, o ID é quatro. Acabei de colocar. Eu quero colocar quatro. Quantidade de dias, quatro. Dias de empréstimo, um. Eu tenho quatro em estoque. Dias de empréstimo, um. E aí eu coloquei a data. Nesse caso aqui, pessoal, como eu vou fazer uma atualização, eu tiro esse null e jogo esse cara aqui. E agora são 11 e 21. E eu vou fazer isso aqui, ó. E vou fazer um send. Tá vendo? Ele já atualizou aqui para mim, ó. Então, está atualizadinho. Eu não vou fazer o excluir, porque o excluir vai desfazer isso que eu acabei de fazer. Então, eu fiz todos esses aqui, ó. Para todas as entidades. Então, todas as entidades, eles têm... Eu criei um CRUD geral, tá bom? Então, aqui, nós vamos passar a fazer outras coisas também agora, tá, pessoal? Eu vou abrir meus livros aqui. E eu quero começar a fazer consultas, tá? Eu quero fazer consultas dentro do meu banco de dados. Do meu fake, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer isso aqui para... Eu vou pegar a listagem geral. Eu vou duplicar aqui. Eu quero listagem por código. Individual. Certo? Para isso, pessoal, eu já vou fazer aqui também. Vou deixar aqui do meu lado, ó. Tá bom? JSON, server, git, hub. Por quê, pessoal? Aqui tem uma infinidade de questões. Esse aqui é a base original dele, tá? Depois vocês podem ler isso aqui também. E aí eu quero procurar algumas coisas. Então, eu posso fazer ordenação. Eu posso fazer, quebrar, né? Fazer um slice. Vamos fazer aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal. Eu quero os livros cujo o ID seja igual a 1. Nós já temos esse aqui, mas eu só vou fazer como exemplo, tá? Eu vou fazer um send. Tá lá. Então, ID 1. Eu poderia fazer aqui, ID 2. Tá lá, ID 2. Aí eu poderia pegar aqui, por exemplo, por livro 1. Quero procurar exatamente livro 1. Eu vou achar? Eu não vou achar. Se eu olhar aqui, pessoal, no meu Visual Studio Code, ó, como que tá escrito o livro. Então, copio. Vamos fazer o teste. E colo. Não vai dar. Por quê? Porque nos nossos endereços, pessoal, ele não vai... Ele não vai, aspas, tá? Ele não vai trazer. Por quê? Porque tem espaço aqui. Tem maneiras da gente fazer isso. Tá bom? Bom, e outra coisa. É no ID, né? Eu tô procurando aqui por... Liv nome. Vamos ver se vai achar. Tá lá, livro 1. Se eu colocasse só livro, vamos ver como que ele se comporta. Tá vendo? Não trouxe nada. Se eu colocasse livro 2. Olha lá. Ele vai achar o livro 2, tá? Então, a primeira consulta é procurando exatamente igual o que você quer. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, igual eu coloquei, só livro, vamos colocar só 2. Eu quero procurar um livro que tenha o nome 2. Não vou achar. Mas se eu olhar aqui na minha biblioteca, eu vou achar uma outra coisa aqui. Paginação, sort, slide, operation, full test. Não é isso que eu quero. Eu quero pesquisas relacionadas. Deixa eu ver. Extras. Não. Eu quero o operador like. Deixa eu ver se eu vou achar ele aqui pra baixo. Se eu não achar, ctrl F, like. Tá aqui. O que ele vai fazer, pessoal, do like? Ah, tá aqui, ó, o que eu quero. Então, eu vou colocar o atributo que eu quero. Eu quero no livro nome underscore like igual a 2. O que eu tô querendo? Eu tô querendo procurar qualquer coisa que seja parecido dentro do atributo 2, do atributo livro nome com o valor 2, send. Olha lá, achei 2. Eu posso trocar esse 2 pra livro. Ele vai achar todo mundo, tá? Ele vai achar todo mundo, tá? Todo mundo porque tá com o nome de todo mundo. Quer ver? Se eu fizesse uma alteração aqui, ó. Deixa eu ver. Só alterar. Eu quero alterar o código. Eu quero trocar de livro 1 pra... De livro pro cabuque. Agora, na hora que eu fizer essa alteração, pessoal, eu for na minha listagem geral individual aqui, ó. Ele não vai achar o código 4. Por quê? Porque ele não tem, tá vendo, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu mudar aqui pra book, tá vendo? Ele vai já achar. Eu não precisava nem colocar book. Se eu colocasse só B, eu quero procurar qualquer livro que tenha a letra B. Olha lá. Qualquer livro que tenha a palavra O. Olha lá, ó. Vai aparecer todo mundo porque tanto livro como book aparece a palavra O. Então, só vamos ordenar esse cara aqui. Eu vou deixar assim. E aqui eu vou trocar. Eu vou duplicar esse cara aqui. Eu vou dar o nome pra ele de... Nome semelhante. O like é semelhante. Esse aqui eu vou corrigir aqui pra... Muito bem. Então, eu tô procurando, ó. Então, listagem de código individual. Beleza. Listagem por nome. Beleza, tá? Então, eu posso procurar da maneira como eu quiser. Basta que eu use esses operadores, tá? Vamos ver aqui um outro aqui. Eu tenho empréstimo, não livros empréstimos. Vou pegar uma listagem aqui. Tá? Eu vou procurar todos os livros do empréstimo 1. Então, duplicar. Livros por empréstimo. Botou o acento, mas tudo bem. Barra. É... Empréstimo ID igual a 1. Vamos ver? Não achou ninguém. Pessoal, ele não vai achar ninguém porque, na verdade, eu coloquei ele ali errado, tá? Aqui eu tenho que colocar assim, ó. Agora sim. Então, eu sei que o empréstimo 1, ele tá aqui com, por incrível que pareça, ele tá até dobrado, né? Eu tenho dois empréstimos. Se eu quisesse saber qual que é os livros do empréstimo 2. Tá lá. O empréstimo 2 só tem um livro. Quais são os empréstimos do livro 3? Quais são os livros do empréstimo 3? Tá lá. Eu tenho dois livros pro empréstimo 3. Eu não tenho empréstimo 4. Vamos ver qual que é a resposta dele? Vazio. Tá? Então, pessoal, eu posso criar aqui consultas pro meus empréstimos, tá? Tem uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, pessoal, que são perguntas genéricas dentro do meu banco, tá? Por exemplo, eu posso procurar o ID que não seja igual a 1. Por exemplo, tá aqui, ó. Not equal. É só você ver o que ele tá fazendo. Ele tá excluindo o valor. Ou eu posso fazer entre os dois valores. Deixa eu só... Vamos ver aqui, ó. Empréstimo geral. Dão um like. Eu tenho... Eu quero os empréstimos. Esse empréstimo aqui tá errado, ó. O código dele deveria ser 3, tá? A gente pode até... Na verdade, eu tô falando isso pra vocês, que poderia ser 3, por conta da estrutura, ó. 1, 2, 3 empréstimos. Tá certo? Tá certo. Vamos fazer de perguntas. As perguntas não respondidas. Perguntas. Estagem geral. Então, eu tenho duas perguntas. Como que eu sei se a pergunta não tá respondida? Porque a data resposta é igual a 1. Então, eu vou fazer... Vamos duplicar aqui. Quero... Perguntas... Não respondidas. Create. E aqui eu vou mudar aqui. Aí eu coloco 1, interrogação. Aí eu vou colocar per data resposta igual a null. Nome do atributo, será que tá errado? Nome do atributo. Nome do atributo. Carta pergunta. Eu vou copiar aqui. E vou colar aqui. Deu eu errar o nome do atributo, pessoal? Tá? Não. Aparentemente não. Vamos trocar aqui, ó. Por resposta. Resposta. Resposta igual a vazio. Vamos ver? Ele não tá trazendo. Vamos fazer um teste aqui. Vamos tirar a aspas e colocar um passo. Send. Ah, ele trouxe. Quando você tenta um atributo e não consegue, pessoal, você vai mudando, tá? Você vai tentando. Vamos ver se a data vai funcionar dessa mesma maneira também. Data resposta. Ele não trouxe. Trabalhar com datas nem sempre é fácil, tá? Então, perguntas não respondidas. Vamos ver. Isso. É assim que a gente vai fazer. E se a gente quisesse, por exemplo, as perguntas respondidas? Não tem muito motivo, mas a gente pode colocar lá. Perguntas respondidas. Você dobra, duplica, cria, e você vai usar aqui, ó. NE, de not equal. Tá lá. 1. Então, perguntas respondidas, aí de 2. Perguntas... Perdão. Perguntas não respondidas, aí de 2. Perguntas respondidas, tá aqui. Então, com isso, pessoal, a gente consegue trabalhar isso da maneira como a gente quiser. Basta que eu vá fazendo, né, isso aqui, ó, tá? Eu vou olhar esse cara aqui que tá na internet e vou trabalhando da maneira como eu bem entender dentro dos meus processos. Então, com isso, pessoal, as consultas que vocês vão gerando é baseado nisso aqui. Então, você precisa de uma consulta de livros por empréstimos, empréstimos por biblioteca. É só você ir fazendo isso aqui, ó, tá? Lembrando que isso aqui não é um ambiente visual. Isso aqui é só a parte do back-end que vai armazenar os nossos dados, tá bom? Então, eu acho que com isso a gente resolve bastante coisa do que a gente precisa, tá? Deixa eu só fechar aqui. E aí a gente tem bastante coisas que a gente poderia estar fazendo, tá bom? Então, basicamente, nós encerramos aqui a parte de banco de dados. Só tem mais uma parte que é subir esse servidor para a nuvem da Microsoft, tá bom? Então, até mais, até a próxima aula para vocês, tá bom?